Mano, me trouxeram o barato, quero voltar. E se mara a telha, e se mara a telha, Magni, se mara a telha. Um tiro, um tiro aqui, um tiro aqui. Deu bem aqui, deu bem aqui. Ai, um show aqui, um show aqui, Magas. Vai na brechinha. Clica, clica em mim, tu não tem um negocinho. Não tenho mais, não tenho mais, não tenho mais. Mano, será o garante, será? Tá tudo morto ali no gelo. Vai pra lá, vai pra lá. Tem muito cara levantando. É sua, garoto. Tá levantando, tá levantando. Toma. Não levantando, não. É fácil. Vocês não param o cara certo, o caralho. Agora fica vendo, agora fica vendo. Falei que tua arma era o lança, porra. Tu queria jogar de MP5? Eita! Eita, aquela asqueira!